Fala galera do Olho Lossong, tudo jóia pessoal? Pessoal, hoje eu vou passar pra vocês aí, como eu tinha prometido aí, o pessoal já está me cobrando, eu vou passar pra vocês hoje como você vai oferecer um probiótico de primeira pra sua ave de uma forma muito simples, ok? Pra vocês que estão aí com pássaros trocando pena nesse momento, tá? Chegaram aí de competição, chegaram de reprodução, muitas vezes é interessante você dar esse up na saúde do seu pássaro. A gente tem vários aí probióticos e prebióticos no mercado, mas esse você pode estar oferecendo aí na papinha de uma forma que eles comem bastante. Uma outra coisa você pode também oferecer, tá? Dia sim ou a cada dois dias para os filhotes que você estiver tratando, filhotes a partir, por exemplo, de seis dias de idade, tá? Alguns a gente pode trabalhar desde o primeiro dia, mas eu não aconselho se você não tem experiência, beleza? E esse probiótico é muito comum aí, você vai achar no mercado, que é o nosso iogurte natural, tá bom? Então você pode utilizar tanto iogurte natural desnatado, quanto iogurte natural normal, ok? Eu vou preparar agora uma papinha para as minhas aves e vocês acompanhem aí, tá bom? Depois eu vou estar fornecendo e vocês vão ver aí um jeito super simples de você estar trabalhando com a boa microbiota da sua ave. Uma outra dica também importante, filhotes, às vezes você está tratando na papinha, etc. Vai chegar uma época que eles começam a defecar um pouco, é mal cheiroso, tá? A primeira coisa que você faz antes de dar qualquer tipo de remédio, entra também, tá? Com o iogurte na papinha, você vai ver que muitas vezes de um dia para o outro já melhora bastante esse quesito, tá? Porque acontece muitas vezes algum tipo de desbiose, uma falta de acidez, etc. E você corrige isso através do iogurte na dieta, fechou? Vamos lá então e acompanhe. Bom pessoal, como eu falei para vocês, tá? Aqui agora a gente vai estar fazendo o nosso probiótico, ok? Eu estou utilizando aqui, nesse momento, a Biotron Baby, uma nova papinha aí que a Biotron lançou. Eu pedi aí para eles, ele me trouxe ela para testar. Ela tem um pouco mais de extrato estéreo, que é gordura devido aos pistacídeos, tá? Mas eu quero testar depois para outras espécies, tá bom? Geralmente eu utilizo a CC Album aqui para fazer esse tipo de complemento alimentar, né? Vamos chamar assim, porque a CC Album tem uma palatibilidade muito boa, tá? Eu não sei essa daqui, ok? Como que é, se é o mesmo gosto, etc. Mas é a primeira vez que eu vou testar ela, a minha CC Album já acabou, ok? Então eu coloco, né? Se você coloca de acordo aí com o tamanho do seu plantel, né? Você utiliza isso aqui, tá bom? Então, vou até colocar um pouco mais, porque eu vou dar para todo mundo. Os tico-tico, os picharro, para todo mundo, tá? Então vamos lá. Está aqui a papinha. Adiciona água, tá? Não precisa de ser água morna. Nesse caso, porque você vai estar utilizando para pássaros adultos, ok? E os pássaros adultos, assim que a papa cair no organismo dele, ela parte, né? Para a temperatura ideal. E aí as enzimas adjetivas entram em atividade perfeitamente, tá? Você não precisa de se preocupar quanto a isso, ok? Então vamos lá. Misturando a papinha. Esperar ela dar uma consistência um pouquinho maior, tá? Você vai misturando e ela vai absorvendo a água, tá? Muito importante. Olha, mais ou menos essa consistência, tá? É essa consistência aqui que a gente deve dar para os pássaros adultos, tá? Então você vai pegar agora, mais ou menos nessa quantidade. Você pode colocar uma quantidade até de um terço, tá? Mas é interessante você fazer ela mais firme se você for colocar uma quantidade, tá? Um pouco maior aí de iogurte, beleza? Mas eu não recomendo mais do que aí 30, 40% da papa, tá? Eu acho que fica desnecessário. Então vamos lá, ó. Estou utilizando aqui, ó, iogurte natural, tá vendo? Você não precisa utilizar essa marca, tá? Essa marca que eu comprei no mercado, ok? Mas, ó, está aqui. A tabela deles. Você pode utilizar também o iogurte natural desnatado, tá? Se for da sua preferência, ok? Então, ó, eu venho aqui, ó. Vou pegar uma quantidade dessa de iogurte, tá? Então vai dar mais ou menos aí, ó, a quantidade de um terço da papinha. Ela vai ficar mais homogênea ainda, tá? O iogurte ajuda bastante. Aí você mistura, tá? O iogurte até ele ficar realmente misturado, totalmente misturado, tá? Você não vai deixar pedaços aqui, pedaços ali, não. Mistura bem, tá? Tem uma consistência bem legal, ó. Misturar lá no fundo, que tem um pouco ainda que não misturou. Ó, olha a consistência, pessoal, tá vendo? Não é nem muito mole e também não muito seca, tá? Isso aqui é no ponto, tá bom? Agora, ó, a nossa papinha tá feita. É só oferecer pras aves, tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai descer, tá? Lembrando, ó, que beleza de caneca, tá? Ó, que show de bola. Muito em breve aí a gente vai tá disponibilizando pra vocês, tá? Papinha feita, agora a gente vai descer pra estar fornecendo para os pássaros, tá? Você pode oferecer até por mais de dois dias, tá? Três, quatro dias seguido, tá? Aí você pula mais uns dois, três dias, aí oferece de novo, tá? Durante o período de muda de pena, etc. Ou mesmo na época de reprodução, você também pode tá fornecendo essa papinha que não tem problema. Beleza? Vamos lá, então, a gente vai acompanhar o resto aí. Vamos lá, então, pessoal. Eu tô sozinho aqui hoje. O que eu vou fazer aqui, pessoal, pra começar a mostrar pra vocês. Costumo pôr aqui no cabinho do garfo, tá? Ó, tá? Põe a quantidade aqui que eu acho pra cada um, ok? E eu vou colocando, não coloco a unha inteira, não, tá? Pode colocar se quiser, tá? Não tem problema, não. Mas eu acho que não compensa. Você vai gastar papinha pra caramba. Sem necessidade. Ó lá, ó. Tico-tico tá vendo a papinha ali, ó. Já tá querendo ir comer, tá? Aqui, ó. Olha só. Coloquei aqui. Ó, os três machos aqui mudando pena, tá? Ó lá, ó. O song já tá comendo a papinha. Gostou da papinha. Então, tá provada aí a palatibilidade da papinha, tá? Geralmente a papinha, quando não é muito palatável pros adultos, eles dão duas, três picadinhas ali e já param, né, de comer, tá? Mas a papinha, ela é bem palatável. Então, vocês podem... Olha só o quanto que eles comem, pessoal. Fica olhando só, tá? Ó, a partir do momento que eles começam a comer, ó. O Israel tá vindo ali. Vamos ver, ó. É hora que provar a papinha. Eu coloquei numa unha diferente, por isso que ele tá estranhando, né? Que geralmente eu ponho no potinho pra ele ali e nem ponho na unha, tá? Mas olha lá que beleza, ó. Então... Ali, ó. Tá? Pô, o Hilbert também, ó, começou a comer, ó. Eles devoram, pessoal. Isso aí é coisa de uma hora aí, devora tudo, tá? Olha lá, que beleza, ó, tá? Proteína de ótima qualidade. Probiótico, tá? Faz bem aí pro intestino da sua ave. Vocês podem fornecer aí com bastante tranquilidade, tá? Pra quem tem pássaros insetívoros, isso é uma beleza. Drinca ferro, ó. Ó o filhotão aqui, ó. Vai lá, menina. Tá? Pros trinquinhas eu vou colocar até mais de um. Eles são maiores, né? Então já vou colocar uma boa quantidade. Os trincas adoram, pessoal, tá? Ó o que eu falo pra vocês, ó. Nada de fruta, legume, tá? Nada dessas viagens. Passarinho, ó. Passarinho, ó. É estrusado. Verduras verdes escuras. Papa de filhote, tá? É isso aí que vocês têm que dar quando o pássaro é filhote. Não tem que ficar dando pepino, giló. Essas coisas que não tem proteína, tá? Não tem densidade energética pro pássaro. Ok? Então é isso que você tem que dar, tá? Eu vou dar agora. Esse daqui ainda não fez a muda de pena. Esse filhote, tá? Ele ainda tá feio ainda com aquela penúcia de mim. Tem outro filhote aqui também. Opa, deixa eu pegar. Que eu esqueci de colocar a unha dele. Tá? Que ainda tá feio de pena. Olha aqui, ó. Tá feião de pena ainda. Tá vendo? Mas tá saudável. O que a gente vai fazer agora? Oferecer pra ele também, tá? Olha lá a quantidade, ó. Costumo colocar duas... Não precisa esquentar a cabeça com as beiradas que ele limpa, tá? Pessoal, já antes que o pessoal fala... Ah, mas tá... Tá... Caindo na beirada. Esquenta a cabeça. Eles limpam isso aqui, tá? Vamos ver, ó. Vamos ver. Você vê que eles já vêm, ó. Colhando só, pessoal. Olha lá, ó. Eles adoram a papinha, tá? Olha o outro trinca ali, ó. Tá? Eles devoram a papinha. Tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês o primeiro filhote, tá? Aquele que tava com o pezinho torto. Olha que coisa linda que tá de pena o bichão. E aí, negão? Mostra pra negada aí como é que você é bravo, ó. Você abre a portinha, o bicho tem hora que ele voa e vem pra cima de mim. Tá? Então eu vou colocar aqui pra ele também, ó. Olha, ele já vem comer, ó. Tá? Coloquei ele aqui no voador, né? Pra ele... Pegar condicionamento, mas olha as penas do bichão, ó, tá? Tá com o rabo meio esganiçado, que ele fica voando na grade ali, tá? Mas ele já tá lindo de pena, tá? A costa bem verde e tudo, tá? Agora a gente vai oferecer ali pras feminhas de tico-tico. Eu vou apoiar aqui em cima. Vocês vão ver também. As fêmeas adoram, pessoal. Tá? Aí coloca essa quantidade aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Colocando no outro aqui também, ó. Tá? Ó, vou encher essa daqui. Embaixo também, ó. Ó. A hora que der uma distância da câmera, elas já começam a ir comer, tá? Elas estranham um pouco mesmo. Mas vocês já estão acostumados também, né? Faltou uma unha aqui. Opa! Vamos lá. Vamos aqui. Uma unha aqui pra você também. E agora pra nossa última femiona. Opa! Já cai ali que ele copa. Aqui em cima, ó. Ó, que beleza. Vou colocar aqui pra ela também. Vou colocar duas vezes. A fêmea aqui criou bastante esse ano. Deixa a bichona recuperar, tá? Então tá aí, pessoal. Como prometido. Olha lá, os ticoticos já estão comendo ali, ó. Tá? Já tá comendo. Daqui a pouco o outro vai ali também, ó. Só eles... Olha lá. Olha que beleza. Descobre a papinha, eles já vão comer, ó. Olha lá. Ali, ó. Ali, ó. Já tá comendo a outra feminha ali também, ó. A outra vai vir ali pra cima também. Já vem na curiosidade. E olha como que come, pessoal. Eles adoram, tá? Olha lá. Ali em cima também, ó. A feminha comendo. Eles ainda estão observando um pouco eu aqui por causa da câmera, né? Mas tá todo mundo comendo a papinha, ó. Trinquinho aqui, ó. Agora ele voou, tá? Assim mesmo. O outro ainda continua comendo ali, ó. Tá? Olha só que beleza. Enchendo o papo de papinha, né, Trinco? Olha lá, pessoal. O que vocês acham que é? Vocês acham que é macho? Vocês acham que é fêmea? O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos ver. Eu tô com um palpite, tá? E eu tô achando que são dois machos e uma fêmea. Ou então três machos. Pelo comportamento deles, tá? Na hora que escutam o canto, ficam extremamente valentes. Jogam todos os potes pra baixo. Eu tô achando que são três machos. Mas a gente vai ter que esperar pra ver. Fechou? Então, pessoal. Esse foi o nosso vídeo aí pra vocês, tá? Assim como vocês pediram. Forneçam esses probióticos. Vocês vão ver que a saúde dos seus pássaros vai melhorar muito. Ok? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Curta, inscreva-se, compartilhe. E entre pro nosso grupo de membros também pra você participar conosco nas lives. Valeu e até o próximo vídeo.